Eita, here we go Sergio, rock 1, 2, 3, 4, now, here we go Get you to the dance Bruninha, pop, 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 pop Deixa todo mundo em choca Chega pra lançar Bruninha, pop, 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 pop Esse escravo do seu pé Esse que fui do seu pai Ela é só tá, e tá, e tá Menina, pop, 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 animais Ela é só tá, e tá, e tá Menina, pop, 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 pop Eita o pé do chão Bruninha, pop, 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 pop Take me to paradise Bruninha, 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 bruninha I wanna get around you To the one and only go to You're the next top model I wanna take your photo Eu só venido, desfilado, produzido Tipo capa de revista Modelo internacional Dá pra noitarem tudo para Quando tensa seu Iphone Não se cansa de mensagens a chegar Mas nota 3 Mas nota 4 Primeira drama Dentro e fora do teu ser Mas nota 3 E only one O que é o aroma Todos te verem perder Menina, pop, 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 pop Deixa todo mundo em chope Quando chega pra dançar Menina, pop, 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 pop Esse escravo do seu pai Desde que fui o seu pai Ela é papá, e tá, e tá Menina, pop, 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 é Ela é papá, e tá me sacar Menina, pop, 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 post Depois de eu voltar Mas, hoje em Sia, colocou Eu tenho o meu coração Tem umaestima de ser Na bada do Saplê E tem dois fil useful Mas nova quebrou Ela não tem tanto Menina, pop, 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 É aquestra Global Com capa de revista Poder internacional Vai pra noitar e tudo para Quando dás o seu iPhone Não se cansa de mensagens a chegar És nota 10 És nota 1 Primeira cama dito fora do teu ser És nota 10 The only one Aqui é lourosa toda a gente comigo Menina Deixa tudo bom beijar Quando chega pra lançar Menina Eu sou o chavo do seu carro Eu sou o seu pai Ela é fatá E tal e tal Menina Ela é fatá E tal e tal Menina É tudo mais Bato na palma da mão comigo Olha só É tudo mais E tal e tal É tudo mais É tudo mais É tudo mais Mas é tudo mais Isso foi o mesmo É tudo mais É tudo mais Menina bapa, 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 bapa Menina bapa, 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 bapa Deixa todo mundo em jogo, que cheira pra dançar Menina bapa, 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 bapa Eu sou escravo do seu passo, hoje que fui o seu par Ela é fatã, italica, menina bapa, bapa, bapa Ela é fatã, italica, menina bapa, bapa, bapa É a do que vai És perigosa, és perigosa mulher Mas tu és perigosa, és perigosa mulher Ah, família, família aqui de Mourosa Eu estou aqui sentado no espaço de minha casa Ganhei uma casa nova em Mourosa esta noite aqui no autocarro E a minha família canta tão baixinho E ali é o fundo Pois tu és perigosa, és perigosa mulher Pois tu és perigosa, és perigosa mulher Eu sou o bem, eu sou o bem, eu sou o bem Eu sou o bem, eu sou o bem Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masso Aqui vamos No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher Qualquer homem como eu fica sofrido Esse olhar que me domina o seu dor de enlouquecer Só o inferno que é do céu dos meus sentidos Quero e não quero, eu fujo do inferno Pois vivo, um, dois, três Quero e não quero, sou força, sou medo Por isso te digo, apenas tal vez que eu vivo Pois tu és perigosa És perigosa, és perigosa, mulher, pois tu és perigosa És perigosa, és perigosa, mulher, pois tu és perigosa És perigosa, és perigosa, mulher O teu jeito de menina e o teu corpo de mulher Qualquer homem como eu fica subiço Esse olhar que me delina o céu todo enlouquecer Só um inferno que a noção dos meus sentidos Têm e não tem, eu fujo do medo Mas vivo por um nóis trem E você, um nóis trem Assim não nego, sou força, sou medo Por isso te digo, ou perdas talvez Pois tu és perigosa, és perigosa Mulher, tu és perigosa Pois tu és perigosa Pois tu és perigosa Cuidado Pois tu és perigosa Entendem as perigosa És perigosa É mulher, nem gostou não, gritou! E se me curar com a bola, eu vou comigo! Querem ouvir o couro mais alto, bonito e doloroso esta noite? Conta comigo! Pois tu és perigosa, és perigosa Mulher, nem tu és perigosa És perigosa, mulher tu és perigosa És perigosa, mulher tu és perigosa És perigosa Chama-se Ricardo Landu, grande compositor português. Diz mais ou menos assim. O tanto te amar, o tanto te ver. Assim me iludia nas coisas que ouvia, mas não queria ver. E nos olhos meus, pintei outra cor. E fui disfarçando o preto no branco, todo o corão. O tempo passou, eu vim de partir. Mas tanto te amava, que as tuas palavras eu nem quiso ouvir. E a vida segui, sem te ver, volta. E volta o sol inverso, na dor destes versos que volto a cantar. Andava iludido, o reino vencido, caído na lama. Dei tudo sem medo, o amor é cego quando o homem ama. Andava iludido, talvez perdido, corando em feridas. Dei amor, ganho dor, e outra ilusão na vida. Andava iludido, o tempo passou. E ouvi-te partir, mas tanto te amava, que as tuas palavras eu nem quis ouvir. E a vida segui, sem te ver, volta. E volta o sol inverso, a dor destes versos que volto a cantar. Andava iludido, o reino vencido, caído na lama. Dei tudo sem medo, o amor é cego quando o homem ama. Andava iludido, ou talvez perdido, coração a vida. Andava iludido, o reino vencido, caído na lama. Dei tudo sem medo, o reino vencido, caído na lama. Andava iludido, o reino vencido, caído na lama. Andava iludido, o reino vencido, caído na lama. Saúde e paz em todos os corações, grande beija e até sempre. Um abraço. São o reino vencido, caído na lama. E a vida segui, caído na lama. E a vida seguiu, caído na lama. És perigosa, és perigosa mulher mas tu és És perigosa, és perigosa mulher pois tu és perigosa És perigosa, és perigosa mulher pois tu és perigosa És perigosa, és perigosa mulher O seu jeito de menino e o seu corpo de mulher Qualquer homem como eu fica surpreso Esse olhar que me domina o seu dor de louco cedo Só um inferno que há no cérebro os peixados Quero e não quero, fujo, 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 fujo Quero, fujo, 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 fujo Quero ouvir? Quero, fujo, fujo, fujo Assim não nego, sou força, sem medo Por isso te digo, ou apenas talvez Pois tu és perigosa És perigosa, és perigosa mulher pois tu és perigosa És perigosa mulher És perigosa mulher Mais uma vez, muito boa noite a todos Grande Anja, saúde e paz em todos os corações Eu amei estar na vossa companhia Vocês ficam guardados no meu Hoje tu és perigosa, és perigosa mulher És perigosa mulher Óbvio, fujo, fujo É a rebaixão Da domina a todos Bom prazer Você tiver o interessante O Honorão Coração Eu estou ali Até sempre Mourão Isso là Vai, vai vai, vai A muchis , Ahquis , ahquis, ahquis, ohquisi